E aí pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferreira, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam escapando, né? Servir um cafezinho pra vocês aqui. Hoje, antes de tomar um café, vou falar aqui que a gente vai trocar um papo sobre essa invasão. Sim, nós vamos falar disso, certo? Umas ideias que teria dado certo, porque tem umas pessoas aí equivalendo às coisas e agora todo mundo com... Todo mundo não, uma parte das pessoas dando argumentos. Ah não, mas dá dó do pessoal que tá lá detido e tal. E tem um formador de opinião aí também com as conversas meio-torta. Nós vamos trocar um papo aqui que eu acho necessário. Beleza? Seja bem-vindo ao canal. Vocês sabem que eu não gosto de pedir pra ficar se inscrevendo no canal, essas coisas. Eu acho meio pedante assim, a pessoa fica toda hora tomutuando. Mas, mano, a gente tem aí pelo menos 40, 45% de pessoas que assistem o vídeo e não se inscrevem. Então, mano, vai lá, só se inscreve, dá seu like aí, certo? Eu sei que tem um monte de gente da hora que dá o like em todo vídeo que a gente faz e isso fortalece pra caramba. Às vezes põe uns comentários também da hora que eu aprendo muito, inclusive no último vídeo aí, aprendi pra caramba. Então, vamos lá. O que que acontece, pessoal? Eu recebi no Instagram ali vários comentários, né, que eu postei no Instagram uma opinião... Não é opinião, né, mano? É uma base de solução, certo? Um restritivo, digamos assim. O que que eu coloquei? Eu falei, ó, pessoal, quem tá alinhado com esses caras aí, com os golpistas, terroristas, mano, por favor, não ensejem nos nossos trabalhos sociais nem culturais. Não são bem-vindos, certo? Nem pra trabalhar, nem pra colar junto, não é bem-vindo. E aí tem umas pessoas que se mordeu, falam, ah, mano, bagulho de ideologia, bagulho de postura, acho que não tem nada a ver, não sei o quê. Mano, vamos trocar ideia, um papo reto aqui, olho no olho, pessoal. Porque às vezes eu vejo muita ladainha e não tem um olho no olho. Vamos trocar ideia, papo no olho, olho no olho. Os caras invadiu os três poderes, quebrou tudo. Qual o próximo ato? Pararam a marginal, certo? Quais seriam os próximos atos se eles conseguissem avançar nisso? Hã? Terminando o quê? O término é, se a gente correu atrás do Preju pra pegar os influencers deles lá, que tava pregando todo esse ódio, que tava trazendo toda essa destruição, porque nós não podemos se esquecer nunca, caralho, que nós passamos quatro anos de um governo que pregava a morte, que pregava a arma, que é a mesma coisa, né? Que pregava a antivacina, certo? Tudo que ele pôde fazer pra destruir, certo? Destruiu, foi no governo desse cara, que deram a par de tiro na cabeça de uma mina, mano. Pela postura ideológica dela. E você vem dizer pra mim que postura ideológica não conta, que nós temos que ser humanos, que nós temos que... Ah, porra, puta que pariu, só pra cima de nós esse discurso, mano? De verdade mesmo? Essa semana eu tava na padaria junto com o Ricardo C, com o meu parceiro, trocando um papo, e quando eu vou pra ponte, pro lado de lá, sempre tem uns caras que me reconhecem mais, tá ligado? Porque do lado de cá eu não sou novidade, eu ando nas ruas, pá, os caras, oi aí, Ferreira, da hora, da hora. Agora do lado de lá, mano, tem uns caras classe média alta, uns ricão, que fica sempre me encarando, certo? Há duas semanas atrás, na verdade é mais um pouquinho, porque foi na época da CXP ano passado, os caras... É, foi quase isso, então. Os caras, num restaurante, aí o cara tentou levar uma comigo, porque eu tava com a camisa do João Gordo, certo? Inclusive, acho que eu tô com a mesma camisa. Deixa eu ver. Não, não, hoje eu tô com a periferia antifascista aqui, ó, da Umba Sul. Tem que dizer que a periferia também é antifascista, do jeito que tá o bagulho. Então, eu tava com a camisa do João Gordo, e o cara começou a levar uma comigo no restaurante. Tava com a família dele, certo? Eu comendo ali com a minha família, com a minha esposa, com o meu sócio, pá. Não, acho que não tava com o Thiago, não. Acho que tava com a Elane só. E aí, o cara começou a levar uma, falou, ó, o João Gordo aí, ó, o João Gordo aí, tá ligado? Pá, 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 o João Gordo aí. E eu tive que, mano, tive que reagir, mano. Porque o cara falou, vai receber pratos da esquerda. Olha, só come comida de esquerda. Olha lá, o que será que ele vai comer? Se é de esquerda ou de direita? E aí, eu tive que chegar, mano, ir no maluquinho e falar, ó, faz favor, parça. Você vai querer aqui que eu quebre sua cara, quebre toda a cara da sua família aqui junto, né? Aí, o cara já, entendeu? Tava com o cunhadinho dele ali, o sogrinho já ficou comedido. Já meteu dele entre as pernas e já ficou na moral, entendeu? Passou vergonha. Até a mulher dele falou, nossa, Armando, olha isso. Eu falei pra você parar, entendeu? E ele teve sorte que eu não sou o João Gordo, porque se fosse o João Gordo mesmo, já jogava na cadeira, na cara dele, entendeu? Então, ainda fui trocar uma ideia. Agora, essa semana, na padaria, a mesma coisa. Eu tava lá com o meu parceiro, o Ricardo, certo? Trocando um papo. E o cara começou a me encarar, mano. O cara com duas menininhas na mesa, com a mulher na mesa, tomando café. E o cara encarando, encarando, levando uma. E aí eu falei, Ricardo, eu tô tão de boa com você aqui, mano. Eu não vou zoar o bagulho todo. Eu não vou zoar esse cara. Tá com a família dele. Eu vou proteger a família dele, já que ele não protege. Você entendeu? Então, tá desse jeito, mano. Os caras pegam o advogado do Lula aí no banheiro. Aí você viu, o cara falou até de bater na cara do cara, velho. Conforme o cara foi abaixando o rosto, o cara foi se crescendo, mano. Então, assim, eu não tô estimulando ninguém a fazer nada, não, parça. Mas também não ia abaixar a cabeça, não. Tá ligado? Nós temos que reagir nos argumentos e reagir nas ações também. Entendeu? É poucas, mano. Agora, quatro anos de destruição, quatro anos de preconceito, de racismo, de violação dos direitos, de um desgoverno danado, produto caro, povo passando fome, mano. Quantos milhões de pessoas entraram em estado de fome? No projeto social que eu tenho aqui no Capão, eu vi, mano. Ninguém me contou, não, parça. Eu vi todo dia, tá ligado? O desacerto desse governo, lei de incentivo que não chega, porque lei cultural que não chega pros parceiros de música. Nunca pensei em um cara de música chegar em mim pra poder tentar pôr um filho na associação pra poder ganhar uma cesta básica. Nunca pensei que ia chegar nisso. Você entendeu? E aí a gente vê todo esse caos e no final a gente tem que aceitar os caras dar um golpe. Quando acontece um golpe desse aí, o final de um golpe desse aí, olha só, os patriotários, eles querem direito à liberdade, a deles, mano, a dos outros que se foda, as minorias que se curvam, certo? É o diálogo deles. E agora a gente vai ficar nesse negócio. Pra reagir, a gente reage mais ou menos. Mano, eu não concordo, mano. Eu não concordo. Não trabalha comigo, não é bem-vindo, não é bem-vindo aqui no Indústria, na Comic Zone, não é bem-vinda na Undaçu, certo? Não é bem-vindo, mano. Não sou bem-vindo. E eu quero é mais que apodreçam lá mesmo, mano. Pega 8, 10 anos de cadeia pra aprender. Ah, Ferreira, mas foram no bonde, alguém pagou um ônibus. Um empresário falou que 17 mil reais foi pago no ônibus pros caras poderem viajar, mano. Porra, se tem dinheiro pra pagar 17 pau pra viajar no ônibus, ah, um empresário que pagou, vai atrás do empresário pra pagar advogado. Foi arrastado, então falta a vivência. Não é? Esses tempos atrás aí, uns caras foram pra um sítio, certo? Aí a mídia falou sítio do crime. Era uma festa. Foi vários caras de periferia pro sítio, chegou lá, sítio do crime. Foi todo mundo preso. Os maluquinhos estão soltos? Hã? Diz pra mim, esse preto e favelado num sítio comemorando uma festa que o sítio foi associado ao crime se o cara tá solto. Hã? Quantos dos nossos são presos aí porque entrou no mercado e o cara suspeitou que ele tava roubando algo? Certo? Aí o cara foi lá e respondeu o cara que tava que é o segurança. É um policial uma paisana que tá lá fazendo bico. Aí o policial vai lá e discute com o cara, mete uma prorrogativa no cara, o cara vai pra averiguação. Entendeu? Vai ser humilhado na averiguação. Então, agora, quando é pra cima desses caras aí, não, porque eles são são terroristas mesmo, mano. É o nome. Porra, terrorista. Se fosse o MTST, se fosse o MST, se fosse qualquer movimento de luta, borrachada, tiro no olho, braço quebrado, morte, que nem já aconteceu várias vezes. Isso em manifestação, hein? Em manifestação. O que teve lá não foi manifestação, mano. Para de passar um pano. Se tivesse dado certo, se os caras tivessem recuado, se os três poderes tivessem recuado nesse momento, não tivessem exigido as prisões, não tivessem caçando todo mundo, certo? Que ainda está brando ainda. Quando aconteceu o ato, eu falei lá em casa, eu falei pra todo mundo que tá lá em casa. Eu falei, ó, o bagulho vai estralar, mano. Os caras não vão deixar assim, porque senão cai tudo. Entendeu? E esse bagulho que a gente fala do caos, não é esse tipo de caos aí, não, mano. Isso aí não é caos. Eles estão arrumando pra ordem. A ordem deles, mano. Eugenia, limpeza ética, entendeu? Limpeza de quebrada, certo? Varrer pobre. É isso aí que os caras querem, mano. Ou você acha que eles estão lá de alegre? Ah, não, porque a gente tá... Não, destruíram. Destruíram tudo, quebraram tudo. É um símbolo, mano. Eles destruíram símbolos. Tá ligado? Quando o cara ataca um quadro daquele, das mulatas, ele ataca um símbolo, mano. Certo? E a gente fica nessa guerrinha de narrativa que não, tem que contemporar. Nossa, são pessoas, são pais de família. São. dentro do Estado nazi lá, os soldados também eram pais de família. Exterminavam milhões de judeus e eram pais de família. E pra isso tem gente que passa um plano. Entendeu? Eu tô de saco cheio, mano. Os argumentos que eu tinha pra tentar defender essa habilidade, eu já usei, mano. Agora o cara que é a postura disso aí, que manda Twitter, tá? Toda hora pra lá pra defender esse tipo de... Caralho, eu falei do movimento negro, o cara não se manifestou. Né, mano? Não teve comoção. Olha o carro do Geyser, essa porra. todo dia, quando eu vou fazer o vídeo, de manhã, hein? 10h42 da manhã o papo tá passando. Mas é isso mesmo, né? Não é no Itaim, né? Não é no Imoema, não é no porra nenhuma. Então, como que é o raciocínio que eu tava, mano? Ah, sei lá, perdi um raciocínio, mano. Faço vídeo que não tem a pessoa do lado, não tem edição, não tem edição, não tem nada, né? Mas é isso, vocês entenderam a meta do papo que eu tô levando. Tá ligado? Fica, ah, mano, o argumento é esse mesmo. Ah, tá falando do movimento negro. Falei do movimento negro, falei de quanta fala do cara prejudicou os negros, pá, o coração não bombou, certo? O coração não balançou, o bobo lá ficou parado, né? O coração não balançou. Falei de parte social, presencial com o cara, desenrolamo, o coração não balançou. Agora, mandando defesa pra esses caras aí, mano, você tá de brincadeira, rapaz? Tá de brincadeira, pega o seu beco aí, mano. Não quero associação nenhuma com esses caras, não. O lado humano que tinha, já era, porque isso aí não é humanidade. Quem não tá demonstrando humanidade ao nosso povo, esses caras aí, entendeu? Então é poucas, mano. Vamos fazer nosso corre, rapaz. No final, a gente tá sempre sozinho. No final, o povo verdadeiro, sofredor, trabalhador, tá sempre sozinho, mano. Tá ligado? E tem outro papo também que agora nós vamos trocar ideia nesse canal aqui, mano, que tem uma parte de cara que passa batido, dando pauta de esquerda, tá ligado? Privilegiado, classe média alta, que passa batido nos nossos argumentos, beleza? Dando argumento aí e que na ação, no dia a dia, é pilantra. No dia a dia, paga mal os outros, no dia a dia, explora as pessoas, usa do capital e do privilégio que tem. Então, depois de um dia, nós vamos ter que fazer um vídeo sobre isso também, tá ligado? Que eu vejo muito cara da hora aí lacrando, né? Que os caras da lacrosfera aí que os caras falam. Essas palavras lacrando tem que usar pra nós também, certo? Os caras ficam lacrando nos assuntos da hora, o cara é todo conceituado nos assuntos. Tem milhões de views lá, só que, mano, cuidado, hein? No dia a dia, é pilantra. No dia a dia, paga mal. E nós temos que começar também a discernir esses caras aí, mano. Certo? Muito comediantezinho aí, engraçadinho, que no final não é real, mano. É fake. Vamos dar mais valor pro nosso povo, mano. Certo? Você vê os canais aí, os bagulhos do nosso povo, vamos dar mais valor. Porque ficar dando ibope pra esses caras aí, mano, no final nós sabemos como que é que trata as pessoas dentro de casa, nós sabemos como que é que trata a esposa, que trata a companheira ou companheira, entendeu? Então fica ligeiro, mano. Fica ligeiro, porque tem muito discurso bonito, porque o discurso agora virou também, né, pro governo, então ele tem muito discurso bonito e no final não se sustenta também, não. Tá dentro do privilégio e achou um jeito de escapar ali dentro do privilégio. Certo? Então vamos ficar ligeiro também. Bom, o papo é esse aí. A gente continua mais esse assunto mais pra frente, que eu acho que tem muito pra nós trocar a ideia ainda. Sem anistia, foda-se. Certo? Sem anistia pra vagabundo. Não é isso? Vagabundo. Vagabundo tem que não sei o quê. Porque vagabundo bom é vagabundo preso. Certo? Terrorista bom é terrorista preso, mano. E é isso aí mesmo. Tamo junto, rapaz. Se inscreve no canal se você puder. Compartilha o vídeo aí. Manda um trecho pra sua família, pros inimigos, pros amigos. Enfim, você que sabe. E por último, os caras que ficam perguntando do boné da literatura marginal, só vou dar um recado aqui. Os últimos bonés da literatura marginal estão sendo vendidos lá na Onda Sul, certo? Tem um site da Odalção. O link está aí embaixo. E depois já era. Nós não vamos fazer mais boné da literatura marginal. Beleza? Depois nós troca ideia.